Música É rapaziada, é isso mesmo Servidor novo de Ragnarok Eternal Love 2.0 É isso rapaziada, vim trazer pra vocês esse vídeo Porque o pessoal do canal tá me cobrando Tá perguntando, você vai jogar, não vai jogar e tal, não sei o que E a resposta é, mano, eu vou jogar, tá Até porque foi um dos jogos que eu mais tive contato com a minha comunidade E querendo, é um jogo, mano, que eu joguei Tive meus 11 anos, 12 anos, é muito bom o Ragnarok E aí veio o Ragnarok Eternal Love, que eu joguei no canal aqui E agora tá vindo 2.0 A M&M é um jogo totalmente diferente Vai ter várias mudanças no game Principalmente na aparência do game, que mudou completamente Prometeram que o game vai ficar mais leve Vão resolver os bugs do game Teve novas mudanças, novas classes Então teve muita coisa nova que chegou no game E o que que tá acontecendo? No dia 24, provavelmente vai ser o lançamento de um novo servidor Vai ter, quando o jogo, quando tiver atualização do game O servidor antigo vai ser passado pro 2.0 E vai ser criado um novo servidor Então, eles, provavelmente eles fizeram isso Pra chamar o público que parou de jogar Porque, por exemplo, pô, o 2.0 tá da hora Mas, puta, eu vou ter começado do zero O servidor dos caras por 2 anos E acho que eles decidiram criar um novo servidor por causa disso Né? E aí vai ter essas mudanças do jogo e tal E o que que mudou? A M&M, o jogo é P2W ainda? Cara, o jogo ainda é sim P2W, ele tem um sistema de roupinhas Que é um sistema que eu odeio nesse jogo Pô, eles poderiam se tirassem isso do jogo Mano, o jogo seria perfeito Seria perfeito Só tirar as roupinhas Mas, infelizmente, isso não vai acontecer Mas, assim, o que acontece? Ah, eu vou entrar no jogo Os caras que é cash Vai comprar as roupinhas de 2 anos já de uma vez? Não É, o, a roupinha só No caso, o gato ali Só vai tá do mês Como vai começar em fevereiro Vai tá o gato de fevereiro, tá? Então, não tem como o cara comprar os de trás Por exemplo, assim É, como eu disse Foi um dos jogos que eu mais me aproximei da minha comunidade Mais me diverti com a comunidade jogando e tal Porque dá pra você jogar Fazer coisas, bastante coisas em grupos e tal E o pessoal junto Achei muito maneiro Sempre gostei do hack por causa disso Sem falar que ele tem um sistema de farm Que eu acho muito gostoso E também um sistema de MVPs Que é muito legal Porque antes os MVPs O cara que Tinha cara que dominava o canal O cara ficava pegando todos os MVPs Agora os MVPs Todos nascem no mesmo horário Então, dificilmente um cara vai conseguir pegar todos os MVPs Então isso dá uma oportunidade pra todo mundo Fazer os MVPs em si Ah, pessoal Então, eu vou deixar pra vocês o link Da descrição do pré-registro Pra esse novo servidor Onde eu vou clicar aqui, ó No caso, o pré-registro do novo servidor e tal Bonitinho Ah, e aí aqui vai tá Todas as informações pra você e tal O pré-registro vai até dia 21 É... Aí que você coloca o seu telefone Em BBB Arrasta pro lado Vai gerar um código Vai chegar no seu celular Você vai colocar aqui Alguns estão falando que estão dando os bugs Mas é só continuar tentando Que você consegue Consegue fazer A meta deles é bater 300k de pré-registro Pra ganhar todos esses prêmios aqui Que por sinal vai dar uma ajuda boa A todos esses prêmios aqui, hein Mas eu acredito, cara Sinceramente É... Pela falta de divulgação do jogo aqui no Brasil Acho que eu não sei como é que é fora do país Mas a falta de divulgação Esse é o erro de todos os jogos Principalmente os mobiles Não trabalham divulgação Não fazem parcerias com canais de youtuber Instagram Foda-se a vida assim Eu não vi nada falando Se não fosse meus inscritos falando pra mim MM, vai ser novo servidor Você vai jogar Quer jogar com a gente E tal, não sei o que Eu nem ia ficar sabendo isso aqui Sabe? Então esse é sempre o erro dessas empresas Que eu acho que eles deveriam Com certeza melhorar nessa parte Mas aqui Temos aqui mais ainda Brincando, brincando Mas Seria o que? Na data hoje de dia Hoje é dia 16 Pô, tem mais ou menos Uma semana e meia ali Mais ou menos Pra poder ainda fazer o pré-registro Eu acredito que eles não vão bater os 300k Mas eu posso estar Vai que eles fazem uma divulgação do nada Chamam os youtubers Grande pra caralho E aí consiga Bater esse pré-registro Mas se não bater Cara Eu acho que Pela temática que eles tacaram aqui Que é muita coisa Na minha opinião Pra um jogo que Tá sendo só Remastered Tá sendo Só mudando Upgrade Criando novo servidor Eu acho que é muito Ainda mais pro pessoal que conhece O Ragnarok e a Penalove Então muitos não vão querer voltar a jogar Porque conhece o game Mas a galera que não tá com o game ali Não tem o que jogar Por exemplo Vai vir jogar com certeza Porque teve uma boa Uma boa experiência no jogo Então vai querer vir jogar Então eu acredito que Pode ser que eles dêem Tudo esse pré-registro aqui pra gente Então se fazer o pré-registro bonito E não bater a meta E a gente receber tudo Cara GG God demais Vamos ficar felizes pra porra Beleza? Então Acho que é mais isso mesmo Eu vou deixar aqui no final Vou deixar aqui no final Um videozinho também Mostrando Mostrando alguma Uma historinha nova Que eles lançaram ali E tal E aí GG Quem quiser assistir Vai assistir Quem não quiser Eu tô me despedindo aqui Lembrando que o servidor Parece que vai ser lançado Dia 24 de fevereiro Então o pré-download Vai até A pré-registro Vai até dia 21 Então faça o pré-registro Pra você ganhar esses prêmios E tal E é isso aí Vamos Vamos tá rotacionando Esse rag aí também Eu acho que Como eu disse Foi um jogo Que eu gostei muito De jogar com a comunidade No meu canal E espero que a comunidade Volte Que queira jogar Também volte E inicie nesse servidor aí Beleza? E você que joga No servidor antigo Cara Vou precisar muito de você Que você me dá dica Nas lives Mano Que eu vou chegar Todo perdidão Todo perdidão Vou precisar de você Antes você precisava de mim Agora eu preciso de você Pô Beleza? Então M&M se despede Obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Se gostou Deixa aquele likezão Deixa o comentário Ai M&M vou jogar Ai M&M não vou jogar Por causa disso Disso Deixa os comentários ali Vamos ver o que a galera Vai falar Vamos ver o que a galera Vai falar E eu tô animado Pra jogar Então Minha animação Vai ser até quando Lançar o game Vou jogar Vou ver se vai valer a pena Ou não O bom é que vou poder Dar até minhas primeiras impressões Vale a pena jogar O Ragnarok 2.0 O The Eternal Love E ou não Então é isso aí Beleza? Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Tamo batendo quase 10k É nóis Valeu E foi! Tem acesso Lançar Essa é a A A A CIDADE NO BRASIL Mas não é que eu não acredito que todos os homens possam serão de paz. Eu não acredito que todos os homens possam serão de paz. Eu não acredito que todos os homens possam serão de paz. Mas agora, todos os homens estão perdidos. Os homens estão perdidos com a força de poder de paz. O que é isso? O que é isso? E aí A CIDADE NO BRASIL